E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, vamos para mais um vídeo de devblog, uma atualização muito importante que vai mudar tudo no jogo, tá? Muita coisa vai mudar, quem tá chegando aqui perto, eu vou aproveitar que eu tô no meu servidor em vida GDM em live e a gente já vai fazer o vídeo da atualização, tá? Aqui na Safe Zone, você pode ver que vai ter esse novo local aqui, ó, que é onde vai ter os drones que eu já vou explicar pra vocês como funciona. E é só, foi lançado também no Rust um servidor de soft RP, aí clica ESC, muito obrigado a quem tá jogando no meu servidor, tá? Estamos com 143 players de 150 nesse momento da gravação do vídeo, muito obrigado, jabá absurdo, vem pro meu servidor! Se você vir agora na aba oficial, você vai ver que tem o servidor soft core, é como se fosse um meio PVE, um servidor que se você morrer, você pega teu loot de novo, 50% teu loot, é um monte de putaria, tá? Pra quem, eles fizeram isso aí porque muita gente nesse boom que teve mês passado na Twitch, muita gente que começou a jogar Rust, tava acostumado a assistir streamer que joga PVE. Então os caras não conseguiam jogar Rust, o cara entrava no servidor morrendo, não conseguia enfrentar a realidade do jogo. Porque o streamer que tá ensinando eles a jogar, tá jogando a pó de um PVE, de um RP. Então o cara que compra através do streamer não vai saber jogar o Rust. Então o pessoal tava pedindo muito reembolso, o Rust foi lá e fez um servidor soft RP. Deixa eu ver se eu acho ali na lista aqui. É tão ruim de achar, galera. Aqui ó, soft core, face punch, tá? Aqui ó, experiência do vanilla mais fácil. Muita gente jogando nesse método também, tá? Eu não vou mostrar pra vocês como é porque não é meu estilo de jogo. Se você gosta de jogar uma coisa que se morrer vai pegar 50% de loot, se morrer, não sei o que, não sei o que, é pra você esses tipos de servidores. Pra mim, não é, tá? Então se você gosta de um método mais PVE, vai pro soft core. Sobre o soft core, deixa eu ler aqui pra vocês, que eu nem quis estudar porque não me interessa, tá? Uma parte importante do Rust sempre foi seu PVP duro e implacável e continuará sendo. Mas estamos cientes de que alguns jogadores querem uma experiência menos brutal. Apresentando o modo soft core, um modo do Rust destinado a jogadores mais casuais, não se preocupe, a maioria dos nossos servidores ainda continuará sendo o Rust normal. Graças a Deus não vai ter isso no Rust normal, tá? O que que muda no servidor soft core? Quando você é morto, metade do seu inventário pode ser recuperado por você no local da sua morte ou em um terminal de reclamação, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Morreu no servidor soft core, você vem aqui e pega teu loot de novo, 50%, tá? Por isso que é um modo assim que não recomendo você jogar. Vai jogar o Rust de verdade, tá? Esse Rust aí não existe que tem nesse soft core. Não vai pra isso aí, não. Aí aprender a jogar o jogo mesmo, tá? Você pega 50% do loot novamente. Todos os jogadores podem desovar na Bandit Camp ou no Outpost, tá? Quando você morrer, você vai apertar G no mapa e você vai renascer. Pode escolher onde você quer nascer. Outra coisa também que veio no menu, tá? Estão vendo o menu aqui do jogo. Bem aqui onde tá a minha cabeça, que vocês não tão conseguindo ver, tá escrito Suicidio. Ali você pode se matar no jogo, tá? Tá fácil pra você conseguir se matar no jogo. No Rust, tá? Tem que deixar sempre bem claro que a geração de hoje é só por Deus, tá? O tamanho máximo de uma equipe também no modo soft core é 4 pessoas por time. 4 pessoas por autorização do armário também. Então espero que tenha resolvido pra vocês o soft core como ele é. Agora vamos ao mais importante dessa atualização que é o que vocês querem. Suponhamos que você tem 100 scraps na tua bolsa. Você vai se dirigir até essa parte de trás, onde vende Jackhammer, Sentry Gun. E você vai ver esses 3 locais de compra de item. Fique tranquilo, não é possível você ser roubado aqui. Ninguém consegue pegar o teu loot, nem que você tire o target, tá? O loot é teu. Tá escrito aberto, a partir do momento que você clica vai aparecer teu nome. Suponhamos que eu quero comprar dessa máquina de venda por 75 scraps, uma cela de cavalo. Comprar. Pronto. O drone tá indo pra lá, ó. O drone vai se dirigir até lá. Não é possível quebrar o drone, tá? Não é possível quebrar o drone. Isso não é possível. Lembrando mais uma vez, eu tô fazendo a live no meu servidor. O último sobrevivente quer saber como entrar. É novato no Rust, não sabe acessar por IP. Não achou o nome do servidor. Vai no Discord com algum moderador e vai ter o prazer de te ajudar. Vamos seguir o drone pra mostrar toda a experiência de compra pra vocês. É muita tecnologia. Tá sendo difícil eu engolir isso, tá? Muita tecnologia pra minha geração. Comprou! Tá ali a caixinha. E agora vai levar de volta lá na SafeZone. É muita tecnologia pra mim. Essa tecnologia é diferentinha, tá? Tá melhor que Cyberpunk já o Rust. Muito bom. Nossa, tá me dando soluço. Deixa eu olhar uma foto do Xamon pra me levar um susto. E aí passa o soluço. Tá aqui, ó. UST. Tá aqui meu target, ó. Agora o drone tá descendo. Entregar meu loot que eu comprei. Não é possível fazer esse sistema na sua base. Ok? Pronto. O Rust entregou o que eu comprei. Eu vou abrir aqui e vou pegar. Ah, mas eu quero comprar alguma coisa... Vamos pegar aqui do acampamento dos bandidos. Eu quero... Deixa eu ver alguma coisa que eu tenho scrap que eu peguei só sem no painel. Eu quero tacos. Vamos comprar aqui. Eu quero uma unidade. Bom, ele vai buscar comida pra você também. Não tem problema. Opa, peraí que eu não cliquei em comprar. Cadê os tacos? Qualquer coisa aqui que seja o preço que eu tenho. Aqui, vamos pegar o coisinha aqui de vela. Ah, tem a taxa de entrega. Eu não tenho no meu inventário. Ainda bem que eu vi isso daí porque eu ia esquecer. Deixa eu givar aqui. É necessário. Você tem a taxa de entrega. A safe zone fica com 20 scraps do teu item. Eu quero uma luva lá de 40. Então ela vai custar 60. Tem 20 de taxa de entrega. Vamos comprar aqui. Uma unidade de um armário. Reparem. Vou dar zoom aqui pra tentar vocês verem certinho. Você consegue ver o mapa. Um drone de entrega está fazendo... Atendendo o seu pedido. É muita tecnologia pra mim. E eu volto a repetir isso pra vocês. É muita tecnologia pra mim. Me diz o que você achou dessa experiência do drone. Às vezes ele para no mapa e não é lag isso, tá? Quando ele para no mapa ele está desviando de alguma construção. Ou de alguma coisa. Ele tem isso também, tá? Não vai bater. Não é possível quebrá-lo. Olha, ele está comprando lá. Vai voltar. Ele já está lá no acampamento dos bandidos. E está voltando, ó. Olha, está vendo? Ele parou pra desviar de uma antena ou alguma coisa assim do mapa. Ele está voltando aqui pra gente. Vai passar pelo posto de gasolina. Não precisa ser só em lojas do mapa. Pode ser em qualquer lojinha que você colocar. Desde que o drone tenha acesso. Não pode ser dentro de uma caverna. Não pode ser dentro da tua base. Tem que ser o local que o drone tenha acesso pra ir comprar, tá? Peguei o item que eu comprei. É roubado ou não é? O que você achou dessa atualização? Obrigado aí, Big Matos. Vai usar o drone, né? Espero que ele tenha gostado. Qual é que vai ser, família? Olha a coisa. Ninguém me vê aqui. Eu estou invisível, tá? Obrigado a todo mundo que joga no meu servidor. Outra coisa que veio na atualização é o nosso hippie small stash. 2015 e 2021. Agora você não é mais possível esconder saquinho debaixo da fundação. Então, esse era meu segredo que eu sempre mostrei em live stream. O método que eu escondia meus loots. Eu pegava o loot de raid, colocava no saquinho, botava a fundação em cima e pronto. A gente ficava o loot bem escondido e ninguém nunca achava. Já era esse exploit. Foi resolvido. Não consegue mais esconder saquinho debaixo das fundações. Outra coisa também que veio na atualização que vocês vão gostar muito. É o face punch stand, face soft core. Qualquer método que você for jogar do Rust. Tem agora escrito ali a monthly, vanilla, monthly, soft core. Ficou muito legal. Se o servidor for quinzenal, vai aparecer quinzenal ali do lado também em azul. Uma atualização muito boa. E quem é noob no jogo agora, o Rust está se aprimorando. Está ajudando. Está ficando muito bom. Não tem mais motivo para você não jogar Rust. Não gosta de jogar? Não gosta de PVP? Tem os PVP para você jogar aí. Gosta de PVP? Não sabe achar servidor? Está tudo mastigado para você. Compensa você vir para esse jogo. Que é o melhor. Olha galera. Para mim, foi uma das melhores coisas. Isso que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre queria poder admirar a Jack Hammer. Agora, você aperta a tecla N. Você consegue fazer isso, tá? Essa é uma coisa muito boa que veio nessa TT também. Falta eles arrumarem os braços dos personagens, etc. Mas, o Rust está lapidando. Está evoluindo. Está muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei a atualização do Drone para vocês. Não tem como ter ficado com dúvida nenhuma no que veio na atualização. Demais coisas que você pode ter visto em algum vídeo na atualização. É coisas que não entrou no jogo. O principal da atualização, o que vai mudar na tua jogatina, o que você precisa saber, é isso que eu mostrei para vocês, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir lá no NimoTV. Lives das 9h às 13h. Quase todo dia. Com exceção desse final de semana, que domingo não tem live, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Para mim sempre estar trazendo as atualizações para vocês. Valeu. Ah, galera. Espera, espera, espera. Esquece que eu falei que eu esqueci de uma coisinha. Mas vamos ter que mostrar. Deixa eu ver se eu acho. Agora está noite. Será que tem alguém que morreu? Tem. O Carlos. Vamos no corpo do Carlos aqui, ó. Deixa eu givar uma tocha. Caramba, não consigo ver o corpo do Carlos. Não conseguimos ver o corpo do Carlos. Ele deve ter renascido. Vamos tentar achar outro morto. Aqui, ó. Mr. Peter. Vamos aqui no Mr. Peter. Eu quero que vocês vejam a bolsinha. E vida de DM é toda quinta, tá, galera? Ah, não vou conseguir ver também. Na moral, cara. É porque daí os players já renasceram, galera. Tinha que conseguir ver. Ou se não, vamos tentar matar um bot. Deixa eu ir na estrada aqui e tentar matar um bot. Vamos lá. Vamos ver se... Ah, será... Não tem nenhum morto aqui também. Aqui, ó. Um bot. Vamos matar esse bot aqui, ó. Foda que ele não vai virar a bolsinha, né? Não vai virar a bolsinha, galera. Vai demorar. Tinha que ser um player. Tinha que ser um player. Bom, não vamos perder tempo procurando. Queria mostrar na... Na íntegra... Íntegra pra vocês. Mas, já que não deu do jeito que eu queria, vamos mostrar como é a mochila do jogo agora. É essa aqui, ó. Essa aqui é a mochilinha do jogo. O que vocês acharam? Legal, né? Não ficou ruim. Ficou bonitinha. Fizeram uma coisa bonitinha. Só podiam ter deixado ela com menos cor. Menos cor. Tá muito verdão, sabe? Podiam deixar ela bonitinha. Zipperzinho, mais legal. Mas, tá evoluindo. Então, agora sim. Tchau.